Música Minhas avionzeiras, o comandante está chamando, elas vão cantar, olha Minha hora, quem está no Vila Mix, já está aí com o comandante Música Você acabou de vir numa vaquejada e amanhã já está em Salvador? Já, Festival do Verão, amanhã Festival do Verão Eu, Ivete, Jorge, Matheus, Safadão, Harmonia do Samba É isso A Loc A Loc também está lá O não nacional ainda agora Está ligado, está ligado Pois é, a gente está rodando muito, graças a Deus, Valencia Você sabe da nossa história, sabe o que a gente passou A gente está há 16 anos na estrada Mas eu acho que agora dos últimos dois anos a gente está vivendo um momento muito bom Não só de música, como de reconhecimento nacional Acho que o forró ganhou um cenário muito grande no Brasil Não só devido ao avião, mas devido também ao Safadão Que é um cara que leva o forró para o Brasil e para o mundo inteiro O cara acabou de fazer um navio aí Que eu achei uma ideia fora do mundo Maravilhosa 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 Ó, tem o avião Maravilhosa O Xande tem um avião Agora eu quero ver você ter um navio Eu não sei nadar, então vou ficar no avião mesmo Bacana Agora, vem cá Para você, como é que você vê esse momento da tua vida Do Xande Que nós estivemos agora há bem pouquinho tempo Teu filho estava sendo, fazendo a primeira comunhão Nós estávamos juntos na mesma igreja E como é que é essa emoção de você manter essa família De uma forma tão brilhante Com a tua esposa e com os teus filhos Claro, o tempo é o nosso maior Eu acho que hoje o tempo é o nosso tesouro Não é fácil você conciliar a sua carreira com a sua família Mas eu acho que tudo é propósito Eu, o pouco tempo que eu tenho, que não é muito Eu tento passar com a minha família Eu procuro viajar com eles Com o Miss Pula também Porque você não pode só viajar com os filhos Isa está sempre junto Tem que namorar também, né? Quando você viaja com os filhos Beijo para a Isa Timóteo Ela está bem ali E a gente está trabalhando, trabalhando muito Eu acho que hoje o nosso momento está muito bom Eu acho que o forró, não só o nosso, aviões Eu acho que hoje, se eu fosse dar uma nota para a gente Eu acho que era 10 A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo E vem muita coisa acontecendo em 2019 E trabalhar Acho que o problema é trabalho Tudo é trabalho Conte com o Must Não, é lógico, está doido Estamos juntos Você é nosso sócio Sócio do Aviões Manda aí para a galera Rede social E aonde a galera vai curtir a música? Tudo agora no Xande Avião Arroba Xande Com Dê Mudo Avião Lá está o telefone de contato Então entra lá que está tudo lá Obrigado pelo carinho Tamo junto, também amo você Valeu, beijo Bom, não saiam do Must Voltamos já Tem muito mais Vamos curtir o Xande Avião? Eu sou o Must Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer Quem não quer discutir O seu ser, o seu dará Minha nação avialzeira Vamos fazer, mostrar o Brasil Isso aqui, para Isso aqui é cheio de avião Ó, ou seja O seu barco é longe Você pode achar Mil bocas para te mostrar Mas quando chegar o domingo Uma tarde De novo vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado A noite Você pode achar Mil bocas para te mostrar Mas quando chegar o domingo Uma tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar A gente tem uma história Realmente muito bonita Com a cidade de Fortaleza Com o estado do Ceará Sempre tivemos o prazer De estar tocando Temos um público Muito fiel Um público que nos abraça Sempre com muito carinho A gente fica muito feliz Por isso De estar terminando um ano E começando outro Aí nessa cidade Que a gente ama De coração E que é uma cidade fantástica O público de Fortaleza É um público muito especial Para a gente realmente Foram inúmeros shows Que a gente fez Que a galera Nos acolheu De uma forma muito especial E o Jorge Matheus Único Foi o último show Que a gente fez Então a gente já tocou Em praticamente Todos os lugares De Fortaleza Que são feitos Para eventos E isso a gente Se sente muito honrado E o prazer é enorme De estar aí Na capital do estado do Ceará Que é uma das mais belas Do nosso país Com público acolhedor E que graças a Deus Depois de 14 anos Tem nos abraçado E nos apoiado Com shows deliciosos Então eu tenho certeza Que esse Vila Mix Vai ser sensacional também Troco um milhão de dada Por um cheiro Troco um carro Casa joia Por um beijo Não tenho palavras Pra explicar Mas eu te daria a minha vida Te ver chegar Que faz voar Até a lua ir voltar Te ver chegar Sozinha Hoje você vai ser minha E a minha mulher Que é uma mulher Minha namorada Minha princesinha Minha trabalhada Minha maluquinha Minha namorada Minha princesinha Minha trabalhada Minha namorada Minha maluquinha Doida, 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 doida Minha namorada 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 Minha princesinha Minha namorada 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 Minha princesinha Minha namorada Minha namorada Minha namorada Espero que vocês possam curtir o show do Jorge Matheus, falar pra vocês que tem coisa nova vindo pela frente. Em breve a gente vai estar lançando coisa nova pra vocês. Já estamos mexendo o doce. Enfim, beijo Fortaleza. Enfim, beijo Fortaleza. Enfim, beijo Fortaleza. Enfim, beijo Fortaleza.